Salve salve rapaziada, Rony Lobos na área, mais um videozinho aqui do projeto Veno, acabou de chegar aqui o cooler né, o Mercado Livre entregou agora, entregou rápido, ele é um cooler, ele é grande cara, ele é grande, eu pensei que fosse menor, eu pensei que fosse menor, mas ele é um cooler grande, ficou com frete tudo, ficou 66 reais, e eu já lancei ele ali ó, já lancei ele ali no projeto, a gravação aqui, o vídeo tá um pouco clarão ele, clarão por causa do reflexo dos leds, mas ele é colorido sabe, as fitinhas aqui RGB, os ledzinho aqui colorido né, cheiro de papagaiada, e eu tava pensando em colocar ali o dissipador em cima da memória, só que porra, não acredito que vai ficar bom, porque a memória tá quase colada ali com o dissipador do fã, tá entendendo? do cooler ali, a memória tá quase colada ali, mas já deu uma brisa né, já deu uma brisa, e aí eu já fiz o teste já aqui nele, pra ver em relação a temperatura e tal, tá, a temperatura tá mais geladinha do que tava antes, antes tava um pouco mais quente, agora tá mais suave, aí, hoje é sexta-feira né, eu acabei de instalar ele agora, e aí vou amanhã tentar jogar uns leds aqui por dentro aqui ó, jogar uma sequência de fita de led aqui, a mesma fita RGB que tem ali dentro, eu vou jogar aqui, e aí eu tô querendo já pintar a lateral dele de cá, lateral do lado de cá, eu vou dar uma pintada nele, deixar ele todo preto mesmo, e vou fazer um sistema com esse mesmo acrílico, vou tentar fazer com esse mesmo acrílico, um sistema grande assim, uma placa grande com o nome Veno e tal, pra eu jogar lá na fonte, acabar tampando a fonte aqui, e ele luminoso também, entendeu? E aí, bora ver o que vai dar, aqui a caixinha do fã, ele, ele é um fã que ele, esse aqui é o fã antigo né, o culezinho antigo, e esse que veio, ele vem com adaptação pra AMD, que já tá lá né, que meio processador AMD, e veio esses, apreteixo aqui, essas gambiarras aqui, que é pra você jogar ele no Intel, mas, a princípio, muito bom cara, muito bom, grande, a diferença é de um pro outro, é quase o dobro do tamanho, mas ficou show, valeu rapaziada, show de bola, tamo junto, e cada atualização que eu for fazendo aqui, eu vou postando lá pra galera, show!